A reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 4 de agosto de 2020. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia. Falamos ao vivo do plenário nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, e transmitimos a partir de agora a reunião ordinária, que é conduzida pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e nesse momento o deputado Dalmo Ribeiro Silva faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Leia a correspondência constante dos ofícios, isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a proceder proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 41-2020, o projeto de resolução 103, os projetos de lei número 1822, 1844, 1988, 2008, 2084 e 2090, a 2098 e requerimentos 5.098, 5.128, 5.130, 5.162, 5.204, 5.212, 5.251, 5.420, 5.432, 5.568, 5.578, 5.471, 5.523, 5.537, 5.578, 5.611, 5.613, 5.630, 5.651, 5.690, 5.991, a 5.995, 5.997, 6.001, a 6.006, 6.008, 6.0012, 6.013, 6.015, 6.021, 6.022, 6.023, 6.033, 6.035, 6.036 e 6.112, 2020, os requerimentos ordinários números 864 e 882, 2020, deixando de ser recebidos nos termos do inciso terceiro do regimento do artigo 173, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 14 do regimento interno, os requerimentos 5.211, 5.310 e 5.636. São também encaminhados ao presidente as comunicações dos deputados Duarte Bechir, Estuas, Sávio Souza Cruz, Betinho Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro Silva, conforme proferem discursos os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Celinho Cintrossel, Cristiano Silveira e André Quintão, a deputada Laura Serrano e os deputados Carlos Pimenta, Virgílio Guimarães e Alencar da Silveira Júnior. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados os requerimentos nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 5.992 e 5.997, 2020, e defere requerimento ordinário 882, 2020. Ato contínuo, o presidente verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de manhã, dia 5, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavras aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Boa tarde, presidente. Bom ver a vossa excelência retornando aí aos trabalhos. Muito feliz com vê-lo aí nos presidindo. Também está presente aí o nosso presidente da CCJ, deputado Dalmo. Bom vê-lo aí também junto conosco. Quero cumprimentar todos os colegas e as colegas que nos acompanham aqui, também a todos os ouvintes que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais, né? Dizer que nós, presidente, estamos retornando ao trabalho, mas, na verdade, retornando ao trabalho na Assembleia, né? Que o nosso trabalho não para, ele é contínuo. E eu acho que hoje, como dia nacional da saúde, é importante a gente lembrar, né? Que como é importante cuidar da saúde, a gente reforçar as medidas de proteção e isolamento que devem ser mantidos. E a gente também agradecer a todos os profissionais da saúde, né? Pela forma como eles têm, pelo trabalho constante deles e pela forma como eles têm trabalhado durante essa crise da saúde pública. Eu gostaria também de agradecer ao governo de Minas pela condução desse momento tão difícil, da forma como vem sendo tratado e os problemas tão menores que nós enfrentamos em Minas. Também, a gente aproveitar o momento para destacar que ontem nós tivemos uma reunião onde tratamos das questões de investimentos que a Fundação Renova vai fazer para os atingidos na nossa região, ali do Vale do Rio Doce, onde fomos atingidos pelo desastre de Mariana. Então, dizer da nossa alegria de saber, né? Que vamos terminar o nosso hospital regional em Governador Baladares e também vamos ter obras na educação, na saúde e de saneamento básico e infraestrutura em toda a nossa região com esse recurso que foi, que é dos atingidos, né? Que pertence aos atingidos e que a Fundação Renova, então, vai investir no nosso, na nossa região. Eu gostaria de agradecer ao governo do estado de Minas pelo esforço, pelo empenho para que todos esses acordos fossem feitos, para que essas obras se iniciem. Então, é mais uma fala de agradecimento hoje e de comemoração, né? Abraço aos profissionais da saúde e em homenagem ao Dia Nacional da Saúde e agradecimento aos trabalhos, né? Que a gente está conseguindo, aos trabalhos que a Renova junto com o governo de Minas vão realizar agora na nossa região e a gente espera muito por isso. Mas é importante lembrar que nós esperamos também que o nosso rio seja recuperado. Nós queremos ver esse trabalho ser feito de uma forma muito ativa. Nós queremos ver a nossa vida de volta, o nosso rio doce, que é a nossa vida. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Serviço e Laviola. Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu quero tratar de alguns assuntos aqui. importantes que ocorreram nesse período de recesso parlamentar. Primeiro, nós estamos retomando as reuniões da Assembleia, depois nós vamos definir as reuniões das comissões. Mas é importante lembrar que continua tramitando na Câmara essa nefasta proposta de reforma previdenciária enviada pelo governo Zema. E continua tramitando em meio à pandemia. Essa foi toda a discussão que nós fizemos, ainda no período de julho, e que pedimos aos deputados e deputadas que observassem essa situação em que um projeto tão complexo, um projeto que retira direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, tramitando em meio à pandemia sem que haja a presença do público que será atingido por essa proposta. Então, mais uma vez, eu retorno aqui à sessão da Assembleia Legislativa para pedir e distribuir junto, essas ideias junto aos demais deputados e deputadas, no sentido de que essa matéria não deve prosperar enquanto nós nos encontrarmos nesta situação. É uma covardia que está sendo feita com os trabalhadores, com os servidores e as servidoras do Estado de Minas Gerais. E exatamente com aqueles que estão na linha de frente, a grande maioria das categorias, na linha de frente nessa pandemia e que estão recebendo do governo, como presente, uma reforma e retira os seus direitos. Por falar nisso, seu presidente, na manhã de ontem, o prédio da Administração Central dos Trabalhadores da FEMIG, localizado lá no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, ela estava com diversas viaturas da Polícia Militar. Eu recebi ontem fotos e vídeos da diretora executiva do Cinto de Saúde, a Neuza Freitas, mostrando os policiais na porta do prédio, e o motivo é porque estava previsto uma assembleia no local, mas que de última hora o evento teria sido cancelado. Essa, para mim, é uma clara tentativa de intimidar os servidores da saúde, na tentativa de lutar por melhores condições de trabalho. A Neuza relatou o nosso mandato que a assembleia seria realizada para discutir a decisão arbitrária do governo Zema de transferir trabalhadores e serviços para outras unidades, tudo de forma impositiva, sem nenhum diálogo. A ação tem sido feita desde o começo do ano. Eu apresentei um requerimento exigindo que o governo de Minas suspenda imediatamente a transferência desses trabalhadores, eles serão alocados lá na cidade administrativa, saindo do centro para a cidade administrativa, para poder ir para o seu trabalho. Os trabalhadores até tentaram a realização de uma plenária junto ao Conselho Estadual de Saúde, com a presença de promotoria que iria convocar os representantes da FEMIG e os trabalhadores da rede FEMIG para discutir a situação. Mas o governo ignora essa situação. E, mesmo assim, a FEMIG estaria coagindo os trabalhadores assinarem documentos para oficializar a transferência para a cidade administrativa. Tudo contra a vontade deles, sem publicação oficial, só com registro de documentação interna. Então, é impensável que, além da pandemia, além da reforma da Previdência que está sendo feita sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, esses trabalhadores ligados à área de saúde têm que passar por isso e sofrer mais esse ataque do governo Zema. Obviamente, colocamos o nosso mandato à disposição para tentar ajudar nesse processo. Também entramos, seu presidente, com um requerimento relacionado para a Petrobras, indicado para a Petrobras, que dê transparência ao número de dados sobre a situação dos contaminados em sua unidade. Desde a decretação do estado de calamidade em razão da pandemia, o SIN de Petro, na condição de representantes trabalhadores petroleiros do estado de Minas Gerais, vem buscando estabelecer uma interlocução com as gerências das unidades da Petrobras, com o intuito de colaborar para a elaboração das medidas de enfrentamento da emergência saúde pública. As unidades da Petrobras em Minas, além da refinaria Gabriel Passos, nós temos a usina termoelétrica de Milité, a usina termoelétrica aqui de Juiz de Fora, e a usina de biodiesel. O sindicato enviou inúmeros ofícios à empresa, solicitando informação e medidas de prevenção e proteção dos trabalhadores. No entanto, a Petrobras nega à entidade tanto a participação no Comitê de Combate à Pandemia, quanto o acesso às informações e dados sobre a realidade da doença nas unidades da empresa em Minas Gerais, sob o argumento de que não há obrigatoriedade legal para tanto. O número de trabalhadores, segundo informações, só vem crescendo. Talvez movida por um sentimento não condizente com os princípios republicanos, a gerência da empresa esqueceu-se que está obrigada, não apenas pela lei, mas também e principalmente pelos princípios constitucionais que fundamentam a administração pública expostos em nossa Constituição Federal. E, por fim, Sr. Presidente, rapidamente, porque o meu tempo deve estar se esgotando, antes do governador ser eleito também, ele prometeu aos seus amigos e principalmente aos empresários do ramo de asseio e conservação, a privatização da MGS. E com o nome de desestatização, estão entregando a MGS de bandeja. Estão tentando eliminar a concorrência. Eliminar a concorrência é uma das regras gerais do lucro acima da vida, devido ao constante destaque que essa empresa pública vem obtendo, fruto unicamente de esforços dos empregados públicos, trabalhadores e trabalhadoras, compromissados com o bem-estar da população. Então, essa empresa pública, ela tem subido consecutivamente no ranking de melhores empresas, caminhando para ser a maior empresa do Estado de Minas Gerais no ramo. As margens de lucro aumentam cada vez mais, beneficiando a população. Porém, estão tentando entregar mais uma empresa que é considerada lucrativa para a mão da iniciativa privada. Então, é mais uma denúncia que eu venho aqui, nesse meu tempo, para compartilhar com os senhores e senhoras deputados. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente. Boa tarde demais colegas, deputados e deputadas. Presidente, desejo a vossa excelência que tenha bom retorno e sempre também do ponto de vista de saúde de vossa excelência. Muito obrigado. Presidente, eu trago aqui uma preocupação em relação à área da segurança pública, considerando que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, tem feito demissões dos agentes penitenciários, hoje os policiais penais, agentes sócio-educativos e também de servidores administrativos. É muito importante que o governo cesse essas demissões, porque não há outra forma de reparar, de contemplar a administração pública em relação a essas vacâncias desses cargos. Ou seja, à medida que estão demitindo os agentes sócio-educativos, servidores administrativos e policiais penais que estão no contrato, não há como repor. Não existe previsão de concurso para esse ano, porque está tudo parado em face da pandemia do coronavírus. E, por falar em pandemia do coronavírus, eu quero aqui deixar claro, fazer um apelo ao governador Romeu Zema um apelo ao secretário Otto Levy, ao secretário de governo Igor Eto, para que, e ao secretário de Justiça e Segurança Público-General Mário Araújo, para que cesse as demissões, uma vez que nós aprovamos uma lei aqui, presidente, a emenda foi de minha autoria, diz respeito a essa possibilidade, a essa autorização ao Poder Executivo. Assim diz o artigo 7 da Lei nº 23.630, de 2020. Artigo 7. Os contratos temporários vigentes no âmbito da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, poderão ser aditados e prorrogados para atender as demandas decorrentes do estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19, declarado pelo Decreto 47.891, de 2020. Belo Horizonte, 2 de abril de 2020. Romeu Zemanet. Ou seja, a emenda que nós apresentamos aqui ao projeto foi sancionada pelo próprio governador Romeu Zemanet, mas o governo insiste em fazer demissões e aí deixando essas pessoas desesperadas nesse momento da pandemia. Eu faço aqui um apelo ao governador Romeu Zemanet, ao secretário Igor Ea, ao secretário Otto Levy e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo. Por gentileza, por favor, não sejam desumanos, cesse essas demissões, porque os contratos podem ser prorrogados. O próprio Tribunal de Justiça, recentemente, emitiu uma decisão permitindo, inclusive, que investigadores da Polícia Civil pudesse fazer papel de escrivães ad hoc. Quando os escrivães, os sindicatos e escrivães foram até o judiciário, o judiciário disse, não, em face da pandemia do coronavírus, em face que não tem meios de contratar nesse momento, podem ser utilizados temporariamente como os escrivães ad hoc, os investigadores da Polícia Civil. Ou seja, para umas questões podem e para outras não. Então, faço um apelo aqui, um apelo ao general Mário Araújo. General, seja humano, não demita os policiais penais, os agentes sócio-educativos e os servidores administrativos da sua pasta que estão, nesse momento, com o contrato vencendo. Por quê? Porque a lei, a lei 23.630 de 2020, que estabeleceu em seu artigo 7, a possibilidade do contrato será ditado ou prorrogado. Então, a lei é uma lei que está em vigor e é uma lei recente, inclusive uma lei posterior às decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça. Se durante a pandemia nós estamos aqui hoje votando via remotamente, é por causa da pandemia. Por que o Tribunal de Justiça suspendeu prazos dos processos judiciais? por causa da pandemia. Por que a eleição foi prorrogada? Por causa da pandemia. Por que as escolas públicas não voltaram ao normal? Por causa da pandemia. Por que o exame do Enem foi prorrogado? Por causa da pandemia. Então, nesse momento, senhor presidente, não é possível fazer a contratação, não é possível trazer pra dentro das academias e treinar o novo pessoal. Então, o justo, o correto e o princípio da razoabilidade da administração pública é prorrogar os contratos de quem já está trabalhando, manter o emprego de quem está e não cometer em plena pandemia esse gesto de desumano. Então, faço um apelo ao governador Romeu Zemaneto, ao secretário Otto Levy, ao secretário Ivo Eto e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Araújo. Não demita mais os servidores. agentes sócio-educativos, policiais penais, servidores administrativos dos contratos. Permita a sua prorrogação pelo menos até 2021 que a lei assim o permite. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra deputada Andréa de Jesus. Com a palavra deputada Andréa de Jesus. Andréa de Jesus. Andréa de Jesus. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Fico muito feliz de ver Vossa Excelência de volta firme, forte, salvar. E eu digo aí que Nossa Senhora está à frente aí, segue a sua devoção. Por isso, também quero dizer que hoje é um dia importante para a minha cidade. Hoje é dia de Nossa Senhora das Neves, padroeira, então salve Maria para nós. Muito obrigado. Da mesma forma, eu desejo saúde, estou torcendo para a recuperação do bispo Dom Pedro Casadagre, que também está numa situação muito frágil nesse momento. E nessa mesma entoada, quero me colocar solidária ao povo libanês, são mais de 100 mil mortos, 4 mil feridos, 100 mortos, mil feridos na explosão lá de Beirute. Amanhã, completa, presidente, 75 anos da explosão da bomba de Hiroshima. Infelizmente, a humanidade ainda continua chorando por razões muito parecidas. A minha solidariedade também não me deixa esquecer dos 100 mil mortos do Covid aqui no Brasil. Quero reforçar aqui, presidente, que é extremamente importante que o governador do nosso estado, fique atento e não adote a mesma política de Bolsonaro de achar que o método de imunidade de rebanho pode ser a solução de forma alguma. Tem dados que comprovam que no horizonte o número de pessoas que morreram até ontem, todas elas estavam associadas a outras comorbidades como diabetes, hipertensão, por isso a prefeitura ela tem adotado o monitoramento dessas pessoas que também sofrem com outras doenças. Isso é importante, exemplo para o governador que as mortes não podem deixar as pessoas serem curadas como Lázaro, como Milagre, precisa de ação política para garantir a vida dessas pessoas. Nessa mesma, infelizmente, mesmo com todos esses desastres, mortes, choro no mundo, no Brasil, no nosso estado, nós temos ainda que debater nessa casa a reforma da Previdência. Infelizmente, os trabalhadores da saúde, da educação, que estão nesse momento lutando pela vida, terão que estar atentos a essa tramitação que avança na casa e o que me preocupa, presidente, acho que a Assembleia precisa também se esforçar, é exigir que o governo do estado responda os nossos pedidos de informação. Nós fizemos uma série, formulamos vários pedidos e buscando esclarecimento de coisas que não vieram junto com os projetos de lei, nem com o PLC, nem com a PEC e até o momento a eficiência, a transparência são princípios da administração pública, o governador Zema não os cumpriu. Também queria reforçar que a gente, a casa está aberta para ouvir o senhor Gustavo Barbosa, acho que era importante ele vir até aqui na casa e falar desses projetos da MG Preve, o que ele está propondo com a privatização da Previdência, a experiência dele no Rio de Janeiro, eu sinto falta da presença dele para falar desses projetos. E para finalizar, infelizmente, outras mortes continuam acontecendo no estado de Minas Gerais, é o despejo, quase 40 comunidades continuam sendo ameaçadas de despejo, mesmo durante a pandemia, mesmo com a decisão do estado, a decisão dos tribunais de que não é o momento da gente avançar, mesmo assim, o governo do estado tem se omitido. A mesa de diálogo, tivemos contato com a mesa de diálogo essa semana e os casos estão cada vez mais graves, né? Então, é importante a gente denunciar que o governador também está descumprindo orientação com esses tribunais de que precisa garantir a vida das pessoas nesse momento e ter moradia é extremamente importante. O sistema prisional, a mesma coisa, né? Que é aqui trazer a morte de um jogo lá em Mano Mirim, né? Infelizmente, com todo o engajamento que nós tivemos no início da pandemia, exigindo que o governo do estado tenham providências em relação ao sistema prisional, mas ele continua agindo como se a pena de privação de liberdade fosse pena de morte, né? Que virou uma câmera de gás o aprisionamento de pessoas que poderiam estar na liberdade porque elas não foram condenadas. Esse jovem como muitos outros estão morrendo dentro do sistema prisional sem devido processo penal que me. E sobre o retorno das aulas presenciais, né? Isso é um tormento, né? Basta as aulas à distância, isso é um agravante porque os quilombolas indígenas não têm acesso nem à eletrificação, o nosso estado não tem luz nos quilombos. Então, essa seletividade do sistema de educação é tão grave que estaremos denunciando, não só no Brasil, mas fora, na comunidade internacional, o quanto a um retrocesso aplicado durante a pandemia, selecionando quem vai ter direito à educação, à educação pública, e é um debate que precisa ser feito no campo dos direitos humanos, né? professor está dando aula hoje, cinco, seis alunos remoto, isso não é resposta para o ano letivo, né? Isso precisa ser discutido. Quero aqui também fechar dizendo da nossa alegria, eu, deputada Leninha, deputada Ana Paula, fizemos, protocolamos um projeto de lei aqui, extremamente importante, dizendo a proibição de homenagens relacionadas a figuras que estão associadas diretamente à escravidão e temos, e aí conto com a colaboração de todos os parlamentares, porque de fato a gente consiga, o Colégio de Líderes traga esse projeto para ser debatido, é um momento oportuno diante das mudanças legislativas que têm acontecido nos Estados Unidos, é um momento da gente aqui também demonstrar o quanto nós somos antirracistas e queremos de fato reparar o dano que foi o crime contra a humanidade que deixou a gente fora do direito ao mínimo, o direito a respirar como George Floyd vem nos lembrar, direito a respirar. Essas são as minhas palavras, presidente, e digo que estaremos sempre reunindo com os servidores públicos para protegê-los dos ataques infeliz do governador que além de tirar os direitos a uma velhice saudável e protegida com a família protegida, tem pelo contrário colocado a população contra aqueles que estão servindo a todos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Com a palavra o deputado Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde, direto do Vale do Jequitioia, quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, a todos os servidores dessa casa que estão aí agora de uma certa maneira arriscando as suas vidas para que nós possamos fazer essa reunião, para que nós possamos estar aqui trabalhando em prol do nosso povo mineiro. Quero cumprimentar de uma maneira especial a todo o povo dos vales do Jequitioia, Mucuri, do Vale do Rio Poço, do Norte de Minas Gerais. Senhor presidente, caros colegas, que sejam todos nós muito bem-vindos todos ao trabalho após esse excesso. Como disse aí no início a companheira Celise Laviola, recesso assim, mas que na verdade todos nós com certeza continuamos com as atividades parlamentares nas nossas bases e continuamos em ação. E por que não podemos parar? Porque o momento exige de todos nós. Foi um momento, inclusive, que eu aproveitei para fazer muitos plantões, plantões médicos. Eu dizia desde o início da pandemia que a qualquer momento eu poderia ser solicitado e que eu não poderia esquecer nunca que sou médico. E nós estamos atuando na frente, caro companheiro médico, Elita Arquini, Gleico Franco, Carlos Pimenta, outros companheiros aí médicos, doutor Wilson, que eu vejo aqui na tela também, eu estou atuando na frente de combate à pandemia, no CTI Covid, na ala de Covid. Eu quero aqui, nesse primeiro dia de retorno aos trabalhos, de maneira remota, chamar a atenção, mais uma vez, para a importância de continuarmos o trabalho desta maneira que ele está. parabéns à mesa diretora, parabéns, senhor presidente, ao nosso presidente Augustinho Patrus, ao senhor que preside agora esta sessão, parabéns, o senhor sabe o quanto não é fácil essa doença, com certeza, deputado que está agora presidindo, Antônio Carlos Arantes, o senhor sabe como não é fácil. A gente que está aqui lidando com esses pacientes no dia a dia, vendo a dor que é para esses pacientes, a dificuldade de ter o contato lá fora, a dificuldade de ter o contato dos familiares e os familiares com eles, muitas vezes nós médicos, profissionais de enfermagem, fazendo vídeos e mandando, não é fácil. Por isso, a importância, a importância de continuar o trabalho dessa maneira que está sendo feita, a importância de procurarmos dizer às pessoas para ficarem em casa o máximo que puder ficar em casa. Minas Gerais, os dados epidemiológicos mostraram ontem recorde, infelizmente, em mortes. Nós avisámos desde o início que a pandemia, como sabem aqui os colegas médicos, ela funciona assim, as viroses, ela funciona assim, ela sai migrando de região em região. Eu não sei na região dos outros colegas, veja aí o companheiro Carlos Pimenta que tem feito um trabalho feliz também na Comissão de Saúde e atuando também no intuito de cuidar das pessoas, porque esse é o nosso papel também como deputado, como parlamentar, e se a gente faz isso é uma maneira também de cuidar das pessoas, não só como médico, não sei se no Norte tem aumentado o deputado Carlos Pimenta, mas no Jequitionha, no Mucuri, a gente vê, a gente que está na linha de frente trabalhando, a gente vê, não precisa de televisão, não precisa de dados, a gente vê os casos chegando, a gente está vendo os casos a cada dia mais chegar, né, há poucos dias atrás eu tive que passar, eu acho que eu cheguei a dialogar com o companheiro Carlos e falar esse caso para ele, há poucos dias atrás eu tive que passar pela triste experiência de fazer o processo de intubação de um colega médico acometido pela patologia, não é fácil, não é fácil, dizer a vocês que é fácil isso, não é não, por mais que a gente está lidando na área, não é fácil. E eu quero aproveitar aqui também para parabenizar de um lado aquele que para mim é o maior plano de saúde do mundo, o SUS, pelo belíssimo trabalho que tem feito parabenizar os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem, mas também quero aqui deixar a tristeza de alguns planos de saúde, em especial eu quero destacar como tem sido difícil a relação com a Unimed, principalmente e não quero aqui falar da Unimed de Minas, mas nós que nós sofremos há poucos dias para fazer a transferência de um colega médico que paga a Unimed, que tem a Unimed, é complicado, o que eles enrolam, o que podem enrolar, eles inventam o que podem inventar, às vezes nós temos obrigados a recorrer à questão judicial para fazer com que a Unimed cumpra o seu papel. Então, eu quero aqui, deputado Carlos, estou vendo o senhor aí, atentamente me ouvindo, e eu quero pedir ao senhor que nós possamos fazer uma audiência pública para discutir os planos de saúde, para discutir o atendimento, principalmente da Unimed, que na hora de fazer o plano ela é uma maravilha, na hora de ir atrás das pessoas, dos colegas médicos para cooperar, ela é uma maravilha, mas na hora de atender ela deixa muito a desejar, deixa muito a desejar. Nós ficamos mais de três dias para conseguir um transporte aéreo para um colega médico que paga a Unimed. O SUS foi muito mais ágil na hora que a gente precisa dele. O SAMU é muito mais ágil na hora que a gente precisa dele. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras, quero agradecer mais uma vez aos colegas deputados e deputadas aqui presentes, e parabéns pelo trabalho que essa casa está desenvolvendo. E muito obrigado aos profissionais que estão aí agora do outro lado, na comunicação, no plenário, fazendo com que essa reunião aconteça. Muito obrigado por estar colocando a vida de vocês aí se arriscando para que a Assembleia de Minas não possa parar. Muito obrigado e nós precisamos também mais cuidar de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde. Meu prezado amigo Antônio Carlos Arantes, é bom vê-lo novamente aí na Assembleia, presidindo mais uma das nossas sessões. o senhor que passou por essa dificuldade grande a contrair o coronavírus. Eu falava ainda ontem, Carlos, que vários colegas eles estão, já passaram por essa experiência. E graças a Deus está tudo bem, mas mostra exatamente aquelas pessoas que têm compromisso, que estão na linha de frente, que buscam ajudar a população, que estão inquietos diante dessa pandemia, como o senhor, como outros deputados, eu cito de uma maneira muito especial o doutor Jean. O doutor Jean hoje ele tem feito um trabalho fantástico lá na sua cidade, em Calbim, visitando todo o Jequichunha, todo o Mucuri. E ele atua, está atuando como médico na linha de frente, dando plantão, agora mesmo ele relatou essa experiência incrível e ao mesmo tempo marcante que foi ter que entubar um colega médico que contraiu a Covid e passou mal e ele teve que ser encaminhado para um CTI e nesse transporte a pessoa, esse colega médico teve que ser entubado dentro de uma UTI para poder chegar e ter o socorro que ele precisava. Eu só discordo um pouco do Jean quando ele fala, por exemplo, da Unimed, porque a gente sabe, Carlos, que existem vários planos de saúde que invadiram o Brasil, muitos deles de propriedade de bancos, bancos fortes aí que tem no país, muitos desses planos de saúde de órgãos internacionais e a Unimed é, na verdade, o único plano genuinamente brasileiro que pertence à classe médica e a Unimed tem feito um trabalho fantástico. A Unimed tem atendido determinações da Agência Nacional de Saúde, ANS, que de um modo assim, a partir de agora os planos de saúde serão obrigados a fazer todo tipo de teste. A partir de agora o plano de saúde é obrigado a atender alguns determinados itens a fornecer medicamentos que, às vezes, o próprio SUS não fornece esses medicamentos, que nem consta da lista da vigilância sanitária da Agência Nacional de Saúde. Então, a Unimed, eu discordo, me permita discordar, Jean, a Unimed tem feito um trabalho fantástico, porque são os médicos brasileiros que estão à linha de frente colecionando prejuízos em cima de prejuízos e a Agência Nacional de Saúde não trata com nenhuma distinção, ela não reconsidera esse trabalho que é feito pela Unimed. Então, a Unimed de Minas Gerais é uma Unimed, é uma das mais fortes Unimed do Brasil e ela tem hoje milhares de médicos na sua linha de frente atendendo a população, muitas delas com hospitais próprios que de uma hora para outra são obrigados a ceder os leitos hospitalares para atender os pacientes do SUS sem receber nada e cobra da Unimed de uma maneira muito implacável. então, eu não acho que a Unimed pode ter algum caso pontual como aconteceu no transporte do paciente, às vezes na dificuldade que está enfrentando, mas no geral a Unimed tem cumprido um papel fundamental como saúde suplementar responsável por milhões de brasileiros no Brasil todo e em Minas Gerais também ela tem feito um trabalho fantástico. eu acho que esses multinacionais esses planos de saúde cujos patrões são os bancos eu não vou que citar nenhum banco mas o senhor sabe do que eu estou falando esses planos de saúde eles têm um lastro muito grande mas a Unimed não, a Unimed quem está na linha de frente são os médicos eles é que são os proprietários do plano de saúde e às vezes a penalidade vem em cima dessas empresas que lutam com muita força para sobreviver os ricos as multinacionais os bancos eles podem doentar o tranco mas a Unimed tem sofrido muito bom, mas não é o caso eu não quero aqui falar da Unimed mais é apenas impressão que eu tenho como médico por esse plano fantástico que tem atendido milhões de brasileiros brasileiros milhões de mineiros às custas do suor dos seus proprietários que são os médicos brasileiros e os médicos munidos mas eu queria falar que hoje meu caro Antônio Carlos é a respeito de um veto do senhor presidente da república senhor Jair Bolsonaro quando ele veta um projeto de lei que estabelecia esse projeto de lei ele estabelecia o pagamento de uma idemização aos profissionais a linha de frente no combate no enfrentamento ao coronavírus e esses profissionais essa idemização seria para os profissionais de saúde não são só os médicos enfermeiros atendentes de enfermagem fisioterapeutas que estão aí nos CTIs que tenham ficado incapacitados por contrair o coronavírus veja bem a pessoa está trabalhando muitas vezes enfrentando as dificuldades dos hospitais da rede pública e às vezes eles se infectam eles contraem o coronavírus e eles ficam incapacitados até mesmo de continuar a atender a população nos seus consultórios enfim eles ficam de uma maneira ou outra incapacitados e o governo ele veta esse projeto de lei que previa uma uma idemização de 50 mil reais para esses profissionais sabe qual foi a alegação do governo federal primeiro que era um projeto inconstitucional nós sabemos que o governo está atendendo a uma parcela muito grande da população com uma e vamos dizer assim um pagamento indenizatório nesse momento de covid e não era inconstitucional e graças a Deus o governo está pagando aí a 60 milhões de brasileiros 600 reais por mês durante 5 meses isso veio trazer um alento muito grande mas quando a lupa volta para a classe de saúde é onde nós enfrentamos todas as dificuldades ninguém tem boa vontade ninguém consegue atender entender o que é que esses heróis cantados em versos e prosas pela imprensa aplaudidos pelo povo brasileiro todo quando chegam no governo federal eles não são reconhecidos mesmo aqueles que contraíram a doença que se contaminaram e que se tornaram incapazes de continuar a sua vida profissional o governo do estado o governo Zema pelo menos no começo da pandemia o governo Zema estabeleceu um salário extra ou uma ajuda extra a esses profissionais mas no governo federal não o governo federal está aí achando que não tem nada de heróis que nenhum desses profissionais merece receber esses 50 mil reais quantos morreram quantos médicos morreram quantos enfermeiros que morreram e não receberam nada as famílias estão em amíngua sem poder ter um auxílio maior do governo então o Congresso Nacional debateu esse projeto os deputados federais debateu foi para o Senado os senadores debateu chegaram à conclusão de que era um recurso muito bem pago reconhecer o esforço desses profissionais de saúde e o governo federal o governo o governo Bolsonaro ele veta esse projeto em cima sabe de informações que devem ter sido repassadas por algum tecnocrato algum alguma pessoa que entende muito de burocracia e falou não presidente pode vetar que isso é inconstitucional o que é constitucional então eu indago é constitucional morrer defendendo a vida das pessoas dos médicos dos enfermeiros dos fisioterapeutas aí é constitucional aí é legal mas para pagar esses funcionários é inconstitucional e é ilegal então eu queria fazer um apelo Carlos eu vou apresentar um requerimento aí na próxima reunião pedindo aos deputados federais de Minas Gerais pedindo aos senhores senadores de Minas Gerais professor Anastasio o senhor que é um homem tão sensível que foi um governador fantástico para Minas Gerais trabalhou tanto por esse estado o senhor que hoje é senador da república Rodrigo Pacheco uma pessoa que chega ao senado pela primeira vez da mesma forma do Carlos Viana votem contra esse veto derrubem esse veto não tem nada de inconstitucional em ajudar pessoas que hoje são consideradas heróis aplaudidos como heróis mas as famílias estão aí sem nenhuma assistência acredito que nem o caixão de sepultamento desses heróis foi pago pelo governo muitas vezes a família teve que arcar com recursos próprios para poder atender no momento de dor o pior momento da família que é perder o seu ente querido quantas pessoas que estão aí que já morreram quantas pessoas que estavam lá na linha de frente lá no CTI muitas vezes tendo que ir para um hotel para não contaminar seus familiares e sucumbiram morreram pelo coronavírus e hoje o governo federal não aplaude esses heróis não reconhece o esforço desses heróis não sabe o que estão passando as famílias desses heróis com apenas 50 mil reais como forma de indenização por outro lado é bom também orientar essas famílias que as pessoas que ficam doentes da linha de frente da área da saúde pelo coronavírus são obrigados a emitir a CAT que é a informação sobre o acidente de trabalho e essas pessoas poderão receber sim a indenização e as famílias poderão sim receber a indenização se o governo não quer reconhecer o heroísmo dessas pessoas que estão incapacitadas que morreram as dificuldades das famílias nós vamos orientar para que a defensoria pública possam reconhecer o acidente de trabalho e receber aí sim na marra a indenização que eles precisam que eles merecem então fica a minha indignação eu estou indignado quando eu vejo tanto projeto ser passado tanto sabe projeto de lei projeto de resolução tanta PEC conseguir aprovação o governo aceitar pagar essas indenizações mas quando se trata da saúde pública há tantos poréns há tantos obstáculos há tantas dificuldades e os burocratas os tecnocratas devem ter orientado o governador a não pagar essa indenização que é uma das mais justas possíveis são mais são mais de 100 mil brasileiros que já morreram pelo covid e quem é que estava tratando esse povo quem é que estava respirando o ar dos respiradores importados da China se contaminando por exatamente os heróis que não são reconhecidos pelo governo federal e quero terminar meu caro Carlos Antônio Arantes também fazendo as minhas manifestações de condolências à família libanesa que hoje mora no Brasil que hoje mora em Minas Gerais o próprio presidente da casa Agostinho Patrus ele é descendente de libaneses e hoje o Líbano a cidade de Beirute ela chora a dor de mais de 100 mortes mais de 300 desaparecidos mais de 5 mil pessoas que se feriram a quilômetros e quilômetros de distância daquele holocausto que aconteceu daquela bomba que explodiu exatamente em cima de um silo de grãos importados do Brasil importados de outros países e hoje o Líbano essa grande nação só tem comida para poder dar ao seu povo durante os próximos 30 dias é preciso que haja reconhecimento humanitário é preciso que os países produtores de alimentos como o Brasil possam enviar ao povo libanês alimentos para que eles também possam se alimentar com dignidade um país que vem de uma guerra sangrenta uma guerra que ceifrou milhares de vidas e hoje o país vê estarrecido o mundo vê estarrecido a explosão de um galpão onde tinham ali milhões de toneladas de grãos armazenados para poder alimentar o povo libanês eu peço a vossa excelência Carlos e possamos fazer neste momento também um minuto de silêncio pelas vidas que foram ceifadas pela dor do povo libanês muito obrigado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Carlos Pimenta é regimental então um minuto de silêncio aí a pedido do deputado Carlos Pimenta do deputado do deputado Obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Acho que ele está sem conexão. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Assembleia Legislativa nesta sessão. Antônio Carlos Arantes, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes, funcionários, funcionárias. Presidente, eu queria, nesse dia de hoje, que é o Dia Nacional da Saúde, eu queria voltar todas as atenções para o momento que estamos atravessando aqui no interior, no enfrentamento de um pico da pandemia, em proporções, assim, muito difíceis para a cidade do interior poder ter como resultado segurança. E a nossa sociedade está muito afetada, eu falo aqui de Cataguases, onde já teve 16 óbitos, no dia de ontem, ou hoje, se não me engano, faleceu uma técnica de enfermagem do Hospital de Cataguases, Aline Carvalho Tostes, uma jovem de 40 anos de idade, trabalhava na linha de frente, lá na UTI do Hospital de Cataguases, e que, infelizmente, nos deixou. E foi uma guerreira, porque ajudou muitos a saírem da situação de enfrentamento à doença, e ela própria, com a sua vida, teve o seu comprometimento e perdendo a vida no trabalho, que sempre me dedicou lá na UTI do Hospital, desde 2012. E nós estamos com um problema, eu venho conversando com as autoridades, até o deputado Carlos Pimenta tem me orientado muito, e eu agradeço muito as orientações dele, que é o presidente da Comissão de Saúde, porque nós temos que conseguir, junto ao governo, algumas liberações de exames para os profissionais de saúde, mas exames do PCR, não é o exame de teste rápido, porque esse exame de teste rápido, ele pode até causar um certo desconforto, por causa da imprecisão. Então, eu queria aproveitar esse momento, fazer um pedido, que isso possa chegar à Secretaria de Estado de Saúde, para que ela possa disponibilizar condições de maior segurança nos nossos hospitais. Em Cataguás, nós estamos precisando de EPIs, nós estamos precisando de exames de boa resolutividade, como o PCR, e nós estamos precisando até da presença da Secretaria para fazer o laudo da realidade que nós estamos passando. O povo está muito assustado. Aqui nós estamos quase com o pleno uso dos leitos de UTI, já tem mais de 700 casos notificados, 16 óbitos, com a Aline, que faleceu, nos deixou. E a gente fica tendo informações que lá no hospital está um número alto de funcionários contaminados, algo em torno de 30, 40. E pelo teste rápido, a gente não pode fazer uma avaliação segura. Então, eu estou usando o momento de plenário, a videoconferência desta casa, para poder sensibilizar a gestão de saúde pública do nosso Estado, na pessoa do secretário Carlos Eduardo, pedir ajuda do Carlos Pimenta para poder nos dar um suporte nisso. E eu até gostaria que eu passasse a palavra para o deputado Carlos Pimenta, que pediu uma parte, para ele dar o ponto de vista dele a respeito da situação que está causando até uma suspeita de caos ou pânico aqui na cidade, porque o hospital regional, com 30, 40 pessoas suspeitas de estar contaminado, não tem peça de reposição. A gente precisa da participação da Secretaria de Estado aqui na nossa cidade. Então, presidente, eu gostaria que fosse passada a palavra para o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, por favor. Muito obrigado, caro deputado Fernando Pacheco, por essa oportunidade de poder participar do seu pronunciamento. O senhor, que é um deputado que eu respeito muito, que tem tido um comportamento ético, um comportamento irrepreensível. E hoje, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de conversar a respeito do que acontece aí na sua cidade, na cidade de Cataguases, e eu confesso que eu também fiquei muito preocupado. É um hospital, salvo engano, é talvez um dos únicos hospitais que a cidade tem, ou se não o único, que tem um atendimento muito grande, uma população de mais de 90 mil habitantes, fora as cidades vizinhas, e de uma maneira ou outra, o hospital foi fazer um teste, esse teste rápido, e parece que 30 funcionários testaram positivos. E isso trouxe uma intranquilidade muito grande à população, e principalmente aos funcionários. Muitos deles, até não querendo ir trabalhar mais, os médicos também já com alguma dificuldade em poder atender. Isso agravou muito a situação da saúde pública. Eu conversei, ainda hoje, com o secretário, ele ficou de entrar em contato com o senhor, ainda no dia de hoje, o secretário Carlos Eduardo, expliquei para ele o problema, ele vai socorrer a cidade através do pedido de Vossa Excelência, todos nós sabemos do interesse que o senhor tem, só nesses dois anos, o senhor colocou mais de 2 milhões e meio de emendas, de reais em emendas para os hospitais, hospital de Cataguase, e é um recurso muito importante. Na última vez, o senhor me falava que foi mais de 1 milhão para que os hospitais possam ter condições de poder fazer, comprar alguns equipamentos, alguns equipamentos de proteção, e pode ter certeza que o secretário vai te procurar, regional aí vai estar à disposição, para que a gente possa socorrer. Eu me coloco à disposição do senhor também, Fernando, meu caro amigo Fernando Pacheco, se for necessário, eu me desloco, vou até Cataguase, para que a gente possa reunir com o prefeito, com o secretário, com os líderes, as lideranças de saúde do município, e a gente possa conversar, a gente possa conversar e tentar resolver da melhor maneira possível. Então, eu me coloco à disposição, o secretário vai entrar em contato com o senhor, o diretor de regional de saúde vai entrar em contato com o senhor, eu oriento que o senhor procure a prefeitura, o prefeito, o secretário de saúde, para que a gente possa estabelecer uma forma de atender mais rapidamente o município de Cataguase. Deputado Carlos Pimenta, o deputado Fernando Pacheco não te ouviu, porque ele teve problema aí no seu áudio. Você está, já recompôs o áudio dele? Eu não estou escutando, não estou tendo o áudio. Ele não está ouvindo a sua voz. O senhor está me escutando bem, Antônio Carlos? O meu equipamento aqui está com o mérito. O problema é do Fernando Pacheco, não é o seu. Então, não tem outra opção. Me faça a gentileza, peça para transmitir a minha fala para ele, que, na verdade, é muito importante o que ele está expondo, é uma cidade muito grande, uma cidade importante, parte dos funcionários estão contaminados, e o secretário de saúde, o doutor Carlos Eduardo, vai entrar em contato com ele ainda hoje, para tentar resolver o mais rapidamente possível, da melhor maneira possível, o que está acontecendo no hospital de Cataguases, e para tranquilizar não só os funcionários e médicos, mas a população de Cataguases. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. A palavra continua com o Fernando Pacheco. Bom, presidente, eu não consegui escutar, não tendo escutado, eu acho que o problema não é no meu celular, não, porque está tudo ok aqui. Eu quero pedir, então, todo o cuidado à Secretaria de Estado, para que ela possa dar essa assistência aqui na nossa cidade, porque nós estamos precisando de uma participação e de uma ajuda naquilo que nós não temos como providenciar. E eu creio que a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem alternativas, tem um corpo técnico, tem equipamentos, e pode promover a solução para esse problema que se instalou na nossa cidade antes que ele torne um problema pior, sem poder atender as pessoas e os cidadãos não poderem ter o atendimento dentro da unidade hospitalar. Está fechando, Pacheco. Está fechando. E antes que vire uma situação caótica, eu queria pedir toda a ajuda da Assembleia, do Secretário de Estado de Saúde. Eu quero agradecer ao deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, que tem me orientado e tem me dado expectativas da gente poder conseguir isso. E dessa forma, presidente, eu quero me despedir e aguardando uma possibilidade de ser atendido nessa necessidade, nesse momento tão difícil que nós estamos passando aqui, na Zona da Mata, especialmente aqui em Cataguase. Então, quero me despedir agradecendo ao deputado Carlos Pimenta, à vossa excelência, presidente, dono Carlos Arantes, e a todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Você está me ouvindo, Fernando Pacheco? Por favor, faz um sinal. Está me ouvindo? Muito baixo. O deputado Carlos Pimenta, ele colocou à disposição, já assinou, inclusive, o Secretário de Saúde. O Secretário de Saúde, hoje mesmo, estará já fazendo contato, fazendo as ações necessárias na cidade de Cataguase, ou no Hospital de Cataguase. Então, essas são as afirmações do nosso grande amigo e parceiro, o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, que sabe tudo, tem responsabilidade. Muito obrigado, presidente. Eu tenho certeza que já tomou as oportunidades. E esta casa também, através da sua mesa, fará também ação direta ao secretário, doutor Carlos Eduardo, para também que ele possa ter essas intervenções necessárias da Secretaria de Saúde, possibilitando aí o atendimento priorizado lá na cidade de Cataguase, no Hospital de Cataguase. Muito obrigado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E aí E aí